Enigma do Oriente Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, o nosso tema de hoje é o seguinte pessoal, vai haver aproximação dessa pessoa em relação a você? Será que essa pessoa vai se reaproximar em relação a você? E vamos descobrir também se demora, no caso se houver, se vai demorar, tá bom? Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Você só tem que mentalizar essa pessoa pra gente saber se vai haver uma reaproximação Essa pessoa que se afastou de você, do seu caminho Vamos ver se essa pessoa vai se reaproximar de você E se demora Lembrando a vocês, tá? Pra ter uma consulta particular, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, tá? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Pessoal, todo mundo que tá sendo chato, impertinente Está falando besteira no comentário, tá reclamando da vida Eu tô tirando do canal, tá? Até porque aqui a ideia não é números A ideia aqui é ter uma conexão com pessoas que Queiram realmente atingir o seu propósito Tem uns dois caras aí que tiveram no comentário aí Que vieram falar Nunca acontece, bate, mas nunca acontece Se não acontece é porque a sua luz está apagada, amigo Entendeu? Mas já foi pro Beleléu também que eu já excluí Eu excluo mesmo aquilo que tem essa não Entendeu? Não sou falso, sou bem honesto com todo mundo Falou besteira, comentou besteira Vai sair do canal, tá bom? Falou demais, vai sair do canal Se não acontece pra você É porque você é uma pessoa Totalmente descrente da espiritualidade E o seu lugar não é aqui Tá bom? Eu não sou que nem os outros canais não Que fica nhenhé-nhenhé Não Tá sentindo bem, fica Não tá sentindo fora Pode sair do canal que não faz falta Entendeu? O que importa aqui é a energia Eu tô fazendo a minha missão Ajudo muita gente Vocês não têm noção, entendeu? E sou grato ao YouTube Mas se você não tá sentindo bem aqui Saia do canal Seu lugar não é aqui Por outro lado Se você está sentindo bem Gosta da energia Pode permanecer Sempre fui assim Assim você E assim sempre será Tá bom? Salve os guias que me conduzem Salve o seu tranca-ru E salve a dona Maria Padilha A eles sim eu devo Respeito E a eles sim eu aturo qualquer coisa O que eles determinarem eu aturo Porque eles conduzem a minha vida Tá bom? Bom Vamos ver se vai ter uma reaproximação dessa pessoa Mas se demora Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção número 1 Nanã Buruque Opção número 2 Santa Catarina Opção 1 e opção 2 São pra pessoas que já tiveram Algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3 Santa Saracali Opção 4 Santa Bárbara 3 e 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano É uma amizade que a pessoa se distanciou do nada Alguém que você estava conhecendo A pessoa se distanciou Tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Vamos ver aqui Vamos ver aqui se vai haver uma reaproximação dessa pessoa E se demora Tá bom? Opção número 1 A opção de Nanã A opção de Nanã Nanã Buruque Vamos ver, Nanã Vamos ver o que a Nanã vai falar pra você Sobre essa situação Se essa pessoa vai se reaproximar de você Canal Enigma do Oriente O canal pra quem tem luz Quem acredita na possibilidade de mudar de vida De mudar de energia E se tornar um ser humano melhor E atrair as coisas boas Que o universo tem pra gente, tá? Espiritualidade é qualidade de vida Fé traz qualidade de vida Vamos ver aqui Mentaliza a pessoa Salve Nanã Buruque Vamos ver aqui Se essa pessoa vai se reaproximar de você E se demora Opção número 1 Pra quem já teve alguma coisa Com esse ser humano Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Traz a energia desse ser amado pra cá Então, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção 1 A opção da Nanã Se essa pessoa vai se reaproximar de você Olha, pessoal Essa pessoa aqui é um ser humano Que no momento Eu vejo ele reavaliando a situação Ele ou ela Reavaliando a situação, tá? E posso falar pra você Que vai ter uma movimentação, sim E vai ter um período de decisões Essa pessoa vai ter que se decidir O que ela quer pra vida dela O que ela quer em relação a você Eu vejo aqui um renascimento Eu vejo uma ligação kármica Entre vocês também Um renascimento, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa Ela vai fazer alguma coisa inesperada Alguma coisa inesperada vai acontecer Que vai trazer essa pessoa pra você Ou seja Aqui vai ter, sim Uma reaproximação Essa pessoa tem sentimentos por você, sim É uma pessoa que gosta de você E ela tá ouvindo a voz da intuição dela, tá? Por isso que ela vai agir Ela está pensando com clareza Pra poder tomar algum tipo de decisão, tá? Para se reaproximar de você Embora tenha dúvidas Porque ela tem que fazer, sim Uma... Tem que tomar uma decisão E por isso ela necessita, tá? Ter clareza pra tomar essa decisão Essa pessoa tem muita paixão por você Ainda mais depois que vocês se afastaram Depois que foi rompido o laço de vocês Essa pessoa realmente Ela pode sentir Pôde ter certeza do que ela sente por você E vejo ela aqui querendo um compromisso Um relacionamento seguro com estabilidade Uma coisa mais séria entre vocês Aqui vai ter uma reaproximação, sim Ela vai tentar conquistar o seu coraçãozinho novamente, tá gente? Demora, Igor? Bom, vamos lá, pessoal Sobre o tempo Essa pessoa foi afastada pela mente Ela se afastou sentindo amor por você Vai se movimentar Não vejo que demore tanto Não vai demorar tanto Mas é num tempo Onde ela precisa refletir a vida dela Pra tomar essa decisão Muitas pessoas aqui Vai ser antes de dois, três meses Essa pessoa já está com você Entendeu? A reaproximação vai acontecer até antes disso Bem antes Mas vocês vão estar juntos mesmo De dois a três meses Pra maioria das energias Por isso eu peço Pra quem escolheu esse montinho Quando acontecer Vim aqui E deixar um relato aí Que aí a gente cala a boca Dessa metade Desse Um terço Bem É uma minoria Das pessoas que não tem o que fazer E vem reclamar da vida no canal Entendeu? Então a gente acaba calando a boca Desses seres humanos pequenos Que pensam pequenos Entendeu? Aqui é um canal pra pessoas evoluídas Pessoas que querem e acreditam na espiritualidade Tá bom? Bom Não demora muito Tá gente? Aqui também diz o seguinte Essa pessoa está com o coração apertado E com muito medo de te perder Por isso que não vai demorar tanto Por isso que eu vejo que esse distanciamento Ele vai acabar Porque essa pessoa está refletindo já isso Tá? Tá no momento de reflexão Pra poder agir E a carta do carro É uma carta que fala de movimentação rápida De evolução da situação Ou seja Atores religiosos Sua vida espiritual Sua vida amorosa está sendo influenciada Pela sua vida espiritual Você está fazendo orações Está fazendo rezas Você está mandando boa vibração pra essa pessoa E você está sendo ouvido Por isso que essa situação vai se resolver Pela sua fé Por você acreditar E por você estar sendo uma pessoa positiva Tá bom? Isso é muito importante Por quê? Quando você emana energias positivas pro universo O universo te devolve A mesma energia Com realizações Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 1 Da Nanã Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá bom, gente? Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho Vários relatos chegando aí Nas pessoas Vou colocar no ar Vou editar hoje Vou colocar no ar alguns E também Jogamos Búzios Tarô E Baralho Cigano Quero mandar logo pro pessoal de Salvador O pessoal lá do Acre Paraná Rondônia Santa Catarina Juazeiro do Norte Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente É um prazer que vocês estejam aqui, pessoal Que venha Venha aumentar o elo do nosso canal Venha aumentar a nossa corrente Opção 2 A opção da Santa Catarina, tá? Pra todos aqueles que já tiveram alguma coisa com essa pessoa Vamos ver se vai haver um Uma reaproximação desse ser humano com você E vamos ver se vai demorar Entendeu? Você só tem que mentalizar a energia dessa pessoa Pra gente poder descobrir Se essa pessoa vai se reaproximar de você Tá bom? Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Será que essa pessoa vai se reaproximar de você? O que que você acha? Vamos ver, vamos descobrir Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Segue o nosso Instagram lá Tarô Enigma do Oriente E o Recado do Universo Vamos ver qual é o Recado do Universo Qual é o Recado do Universo Pra você que está vendo esse vídeo agora Você não está aqui por acaso, tá? Se você abriu esse vídeo Porque o Universo Tem uma mensagem pra você Então vamos ver Vamos descobrir qual é a mensagem do Universo Tá bom? Pra você que escolheu a opção número 2 A opção da Santa Catarina Se essa pessoa vai se reaproximar de você Mentaliza a pessoa, tá? E se demora Então, pessoal aqui do número 2 A opção da Santa Catarina Se essa pessoa vai se reaproximar de você Olha, essa pessoa aqui também É uma pessoa que tem que tomar decisões na vida dela, tá? E essa pessoa, eu vejo ela com muita determinação De tomar essas decisões, tá? É uma pessoa que ela vai tomar uma posição Ela vai tomar uma atitude Ela vai reavaliar toda a situação de você Já está reavaliando E eu vejo que isso está trazendo autoconhecimento pra ela, tá? Por isso, ela está paciente E está com bastante sabedoria pra poder agir Ela vem planejando sim Vim na sua direção Por quê? Tá carregando o mundo nas costas As coisas não estão boas pra essa pessoa E ela necessita de uma mudança Pra poder seguir em frente O que é seguir em frente? Seguir até você novamente Por que isso? Porque essa pessoa tem muito apego a você Essa pessoa tem muito desejo Você marcou demais a vida dessa pessoa Essa pessoa tem muita paixão E vejo aqui essa pessoa agindo com muita rapidez Muita rapidez Porque essa pessoa tem amor por você Então, ela sim vai se reaproximar Por que vai se reaproximar? Porque tem paixão E ela quer que esse amor Opa! Que esse amor floresça Entendeu, gente? Ela quer que esse amor floresça Ela quer que esse amor, de novo, tome o caminho da prosperidade O caminho da abundância Igor, vai demorar? Vai demorar? Não, não vai demorar Aqui vai ser mais rápido até do que a opção número 1 Tá, gente? Eu vejo que essa pessoa aqui Ela tá estagnada Pensando na vida dela E pensando, sim, em tomar algum tipo de atitude Está sozinha Está na solidão Tá? Está com receio de te perder E está pensando com clareza em tudo, tá? Se você acha que essa pessoa está bem Porque ela posta fotos aí Você tá enganado Essa pessoa não está nada bem, tá? E vejo aqui que essa pessoa Ela está sofrendo, está triste E tá se sentindo abandonada Ou abandonado sem você Essa pessoa fica perdida Por quê? Porque você é o elo dessa pessoa Você traz o equilíbrio Você é a base Entendeu? E essa pessoa hoje se encontra desestabilizada Entendeu? E ela está se preparando pra vir até você Por isso que ela está dando tempo pra ela Essa pessoa pensa tanto em você Que ela chega a sugar a sua energia Do nada você se sente cansada ou cansado Pensa demais nessa pessoa Porque ela pensa demais em você Ela tem medo de te perder E se encontra nesse exato momento Totalmente arrependida de ter saído da sua vida Porque pra essa pessoa Você e ela Formam uma família bonita Uma família maravilhosa E é o desejo dela Retomar essa estrutura Entendeu? Porque ela tem o projeto De ter uma família pra você Pra quem nunca teve família com essa pessoa E pra quem teve Ela quer de novo Reconstruir essa história Com estabilidade Com segurança E quer sim uma reconciliação com você Aqui está bem claro Que esse ser humano aqui Quer uma reconciliação com você Ok? Opção 2 Da Santa Catarina Qual o recado do universo Pra opção número 2 Noivado Sua vida amorosa está ascendendo Um nível mais alto de compromisso Essa pessoa volta Querendo um compromisso com você Como eu acabei de falar E aqui pede pra você Se amar primeiro Se colocar em primeiro lugar Que aí você vai conseguir Amar essa pessoa Da forma correta Mas se você acha Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Jogamos buzos Tarô E também Baralho Cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Já deixou seu like Já se inscreveu no canal Já ativou o sininho Gratidão pra você Que o universo te dê em dobro Tudo que você está fazendo Tá bom? E você Vamos pra opção número 3 A opção da Santa Saracali Pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova É uma amizade antiga É uma pessoa que você estava conhecendo Pra poder ter um relacionamento Mas essa pessoa se afastou E vamos descobrir agora Se vai haver uma reaproximação dessa pessoa Em relação a você A você que está vendo esse vídeo Vamos descobrir se essa pessoa vai se reaproximar de ti Traz a energia dessa pessoa pra cá Eu sou o Igor Silva Esse é o canal da Coruja Esse é o canal da Coruja Canal Enigma do Oriente Pessoal Olha, obrigado pelos coraçãozinhos Nunca ganhei tantos coraçãozinhos no comentário Quem bota coração no comentário É porque está gostando do canal E desde já eu peço a Santa Saracali Que abra os seus caminhos Das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui Vão ter cinco pessoas Que vão conseguir uma graça em até uma semana Peço que volte aqui e deixe um comentário no canal Vocês vão ver Se meu povo cigano trabalha ou não trabalha Das pessoas que estão vendo essa opção Número três aqui Cinco pessoas vão conseguir alguma coisa Em uma semana aí Em até uma semana Aí vocês voltam aqui e comentem por favor Gratidão a todos vocês Opção da Santa Saracali Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza essa pessoinha aí Vamos ver se vai ter uma reaproximação desse ser humano Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Os melhores inscritos do Youtube estão aqui, né pessoal? As pessoas mais sensatas Às vezes vem os forasteiros aí e fala besteira Mas não são nem inscritos, né pessoal? As pessoas inscritas daqui São pessoas que realmente Enquerem o bem no canal Por isso que eu estou aqui gravando vídeos Diário pra vocês Pra você que não Nunca teve nada com esse ser humano Se essa pessoa vai se reaproximar Se essa pessoa vai se reaproximar de você Pessoal Essa pessoa simplesmente Ela está dessa forma Chega de mendigar amor Ela não quer mais mendigar amor de ninguém Ela está resolvendo a vida dela Pra poder ficar livre E desimpedida Veja essa pessoa aqui Que é pedindo ajuda A outras pessoas, tá? Pra poder se reaproximar de você Essa pessoa já tem uma atração física por você Ela adora o seu poder de sedução O seu olhar A forma que você seduz ela Essa pessoa tem desejo e vontade De estar com você E tem muita química aqui, tá? Ela não demonstra ter sentimentos por você Mas é uma pessoa que já tem sentimentos por você Sim É uma pessoa que está triste Está sofrendo no momento Passou por algum afastamento aí Aonde está sendo melhor pra ela Esse afastamento Eu vejo que é um afastamento Que está sendo melhor pra ela no momento Por quê? Porque está fazendo ela sentir falta de você E com isso Ela realmente está começando A entender Que já está apaixonada por você E vai se permitir se envolver Pra quem não está apaixonada Essa pessoa já está com desejo De se entregar até você Entendeu? Veja que essa pessoa Está desapegando totalmente do passado dela Essa pessoa Ela quer uma mudança na vida dela E a mudança dela Começa com uma nova oportunidade com você E veja ela se aventurando Por quê? Porque ela quer se reaproximar Quer uma reconciliação com você Porque ela quer celebrar com você Coisas Ela tem muitas ideias na cabeça É uma pessoa que ela quer Celebrar com você a vida Celebrar com você amor Celebrar a amizade de vocês E talvez Essa pessoa aqui Já queira Queira fazer um tipo de proposta Para você Para algumas pessoas Se a pessoa te vigia Te deseja Te quer Está sentindo amor Está sentindo desejo E ela não sabe nem como Te falar isso Tem sentimentos por você Mas estão escondidos Não fala Ela está insegura Porque eu nunca senti O que está sentindo por você Em relação a ninguém Não da forma Que ela está sentindo Falta clareza para ela Isso está confundindo muito ela Só que ela não vai Perder essa oportunidade Por enquanto Ela está paradinha Mas ela vai agir Pode ter certeza Que essa pessoa Vai agir Porque essa pessoa Já tem sentimento por você E ela já vem Dois de copa Gente É uma carta maravilhosa Essa pessoa aqui Ela já vem fazendo plano Sim Imaginando Ter uma vida Com você Ter um relacionamento Mais sério com você É uma amizade Vocês nunca tiveram nada Mas essa pessoa Vai se reaproximar Não demora Pode esperar Que não demora Vai agir com rapidez Mas você encanta Demais essa pessoa E com isso Você tira Ela do eixo Entendeu? E ela não está Acostumada com isso Recado do universo Presta atenção Nos sinais Que você está recebendo Dessa pessoa Existe Este pode ser O seu único Verdadeiro amor Você já conhece O parceiro Da sua vida romântica Pessoal O universo está falando Com você Que essa pessoa Pode ser A pessoa Da sua vida Tá? Bom Muito legal A opção número 3 Aí tá? Parabéns aí Eu escolhi a opção número 4 Vamos ver agora Lembrando Se a opção número 3 Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 21997037548 Fazemos ou desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Objetivas Tá pessoal? Por um valor simbólico A resposta É via gravação de áudio Pelo whatsapp Tá? Fazemos ou desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E baralho Cigano Venha pro canal Enigma do Oriente Quero mandar logo Pessoal de Nova York Exatamente isso Nova York Pessoal de Estocolmo Pessoal da Suécia Suíça Senegal México Pessoal de Portugal Em peso no canal E vocês amados Do Brasil Que estão sempre comigo Diariamente Tá? Estou bolando uma promoção Pra quem mais compartilhar Os vídeos Nos grupos de Facebook Tá gente? Estou bolando uma promoção aí Logo logo Novidades Opção número 4 É a opção da Santa Bárbara Minha opção Pra você que nunca teve nada Com essa pessoa Vamos ver se ela vai se reaproximar De você Vamos ver se demora É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo Querendo ter alguma coisa Com essa pessoa Vamos ver se vai haver Uma reaproximação Nesse ser humano Mentaliza essa pessoa Por favor Traz energia dessa pessoa Pra cá Eu falo do Rio de Janeiro Brasil Vamos ver pessoal Mentaliza por favor Essa pessoa aí Traz a energia desse ser humano Pra cá Vamos saber se vai haver Uma reaproximação E se demora Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Esse é o canal Da Coruja Enigma do Oriente Então pessoal Presta atenção Pra você que nunca Teve nada com esse ser humano Escolheu a opção Número 4 Da Santa Bárbara Minha mãe é sã Se essa pessoa Vai se reaproximar De você Gente São a carta do mundo A carta do mundo Já fala Por si mesmo De sucesso Fala de momentos felizes Fala que você Essa pessoa Vão sim Se reaproximar Vocês tem uma conexão Na verdade Vocês são parceiros Ideais Gente Vocês tem uma conexão De vidas passadas Por isso que quando Essa pessoa te conheceu Ela ficou encantada E você O mesmo Tá Houve sim Essa separação Esse afastamento Que fez essa pessoa Realmente ficar sofrendo Tá se sentindo sozinha Ou sozinho E vejo que essa pessoa Vai sim se reaproximar Vai te mandar uma notícia Ofertando mais estabilidade Tá Pra poder realmente Dar uma reconciliação Ela vai realmente Aproveitar essa oportunidade Porque ela está com Compreensão das coisas O destino vai ajudar vocês A se reencontrarem A estabelecer de novo Uma conexão Aqui gente É muito kármico mesmo Tem várias cartas Aqui falando De relações kármicas Tá pessoal Pelo menos Três cartas Que eu já pude ver Falando de relações kármicas Eu vejo que vai ter Uma grande mudança Quem está afastado Vai se reaproximar Essa amizade Tem tudo pra virar amor Eu vejo Movimentação favorável Estabilidade Resoluções de problemas Aí Sorte E o destino Dando aquela mãozinha Na vida de vocês Essa pessoa Precisava te conhecer Não foi por acaso Tá gente Vocês tem uma conexão Que vai causar inveja Em muita gente Pode ter certeza Que você vai fazer Esse ser humano Uma das pessoas Mais felizes do mundo Muita gente Que optou por essa opção Número 4 A ligação de vocês É espiritual Você tem um dever Muito grande Na vida dessa pessoa Você tem uma missão Com essa pessoa E vejo que Essa pessoa aqui Ela parece que já sentia A sua energia Antes de te conhecer Tá E vejo oportunidade Muito boa De vocês se acertarem E vir uma grande mudança Muitas cartas de mudança Aqui Tá Dizendo que essa pessoa Quer mudar Que ela está arrependida Por ter se afastado Entendeu Ou por ter esfriado Mas o mais importante É a resolução O medo de te perder Vai fazer essa pessoa Vim Até você Existem sentimentos aqui Sentimentos verdadeiros Existe uma pessoa Com muita sabedoria Que é esse ser humano E vejo aqui Que vocês tem tudo Pra progredir junto Ao lado dessa pessoa Realmente Aqui vocês vão conseguir O seu objetivo Com esse ser amado Tá Recado do universo Pra você que escolheu Essa opção É hora de retomar O controle da sua vida Se liberte Não deixe ninguém Opinar na sua vida Sobre essa situação Fale menos da sua vida Entendeu Tenha mais fé Acredita no seu potencial Você vai longe Vai conseguir seus objetivos Faça o esforço Grande amor Vale a pena Dar o primeiro passo Se a pessoa Vem até você Tá E vejo que você Você vai ter importância Muito grande Na vida dessa pessoa Você vai conduzir Esse ser amado Ao sucesso A prosperidade Que ela tanto quer Ao equilíbrio espiritual E ao equilíbrio emocional Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp 2199 703 7548 Que minha mãe Ansan Traga um vento De mudança Na vida de todos Que estão nesse vídeo Traga prosperidade Saúde E paz Gratidão Fala pessoal Bom dia Boa tarde Ou boa noite Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tudo bem com vocês? É O nosso tema de hoje É o seguinte Pessoal Vai haver Aproximação Dessa pessoa Em relação a você? Será que essa pessoa Vai se reaproximar Em relação a você? E vamos descobrir também Se demora No caso Se houver Se vai demorar Tá bom? Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Tá? Você só tem que Mentalizar essa pessoa Pra gente saber Se vai haver Uma reaproximação Essa pessoa Que se afastou De você Do seu caminho Vamos ver Se essa pessoa Vai se reaproximar De você E se demora Lembrando a vocês Tá? Pra ter uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área Amorosa Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Tá? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Pessoal Todo mundo Que tá sendo Chato Impestinente Está falando Besteira No comentário Tá reclamando Da vida Eu tô tirando Do canal Tá? Até porque Aqui a ideia Não é Números A ideia Aqui é ter Uma conexão Com pessoas Que queiram Realmente Atingir O seu propósito Tem uns Dois caras Que tiveram No comentário Que vieram Falar Nunca acontece Batman Nunca acontece Se não acontece É porque A sua luz Está apagada Entendeu? Mas já foi Pro Beleléu Também Que eu já excluí Eu excluo Mesmo Aquilo que Tem essa não Entendeu? Não sou falso Sou bem honesto Com todo mundo Falou besteira Comentou besteira Vai sair Do canal Tá bom? Falou demais Vai sair Do canal Se não acontece Pra você É porque Você é uma pessoa Totalmente Descrente Da espiritualidade E o seu lugar Não é aqui Tá bom? Eu não sou Que nem os outros Canais não Que fica Ninhinhê Não Tá sentindo bem Fica Não tá sentindo fora Pode sair Do canal Que não faz falta Entendeu? O que importa Aqui é a energia Eu tô fazendo A minha missão Ajudo muita gente Vocês não tem noção Entendeu? E Sou grato Ao YouTube Mas se você Não tá sentindo bem Aqui Saia do canal Seu lugar Não é aqui Por outro lado Se você está Sentindo bem Gosta da energia Pode permanecer Sempre fui assim Assim você E assim Sempre será Tá bom? Salve os guias Que me conduzem Salve o seu Tranca-rua E salve a dona Maria Padilha A ele sim Eu devo Respeito E a eles sim Eu aturo qualquer coisa O que eles determinarem Eu aturo Porque eles conduzem Minha vida Tá bom? Bom Vamos ver se vai ter Uma reaproximação Dessa pessoa E se demora Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção número 1 Se você fizer sua escolha Dê uma pausa No vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar Tão extenso Vamos ver aqui Se vai haver Uma reaproximação Dessa pessoa E se demora Tá bom? Opção número 1 A opção de Nanã A opção de Nanã A opção de Nanã Vamos ver o que? Vamos ver, Nanã Vamos ver o que a Nanã Vai falar pra você Sobre essa situação Se essa pessoa Vai se reaproximar De você Canal Enigma do Oriente O canal Pra quem tem luz Quem acredita Na possibilidade De mudar de vida De mudar de energia E se tornar Um ser humano Melhor E atrair as coisas boas Que o universo Tem pra gente Tá? Espiritualidade é qualidade de vida. Fé traz qualidade de vida. Vamos ver aqui. Mentaliza a pessoa. Salve Nanamburuque. Vamos ver aqui se essa pessoa vai se aproximar de você e se demora. Opção número 1 para quem já teve alguma coisa com esse ser humano. Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Traz a energia desse ser amado para cá. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção 1, a opção da Nanã, se essa pessoa vai se reaproximar de você. Olha, pessoal, essa pessoa aqui é um ser humano que no momento eu vejo ele reavaliando a situação. Ele ou ela reavaliando a situação, tá? E posso falar para você que vai ter uma movimentação sim. E vai ter um período de decisões. Essa pessoa vai ter que se decidir, tá? O que ela quer para a vida dela, o que ela quer em relação a você, tá? Eu vejo aqui um renascimento. Eu vejo uma ligação kármica entre vocês também. Um renascimento, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vai fazer alguma coisa inesperada. Alguma coisa inesperada vai acontecer que vai trazer essa pessoa para você. Ou seja, aqui vai ter sim uma reaproximação. Essa pessoa tem sentimentos por você sim. É uma pessoa que gosta de você. E ela está ouvindo a voz da intuição dela, tá? Por isso que ela vai agir. Ela está pensando com clareza para poder tomar algum tipo de decisão, tá? Para se reaproximar de você. Embora tenha dúvidas, porque ela tem que fazer sim, tem que tomar uma decisão. E por isso ela necessita ter clareza para tomar essa decisão. Essa pessoa tem muita paixão por você. Ainda mais depois que vocês se afastaram. Depois que foi rompido o laço de vocês. Essa pessoa realmente, ela pôde sentir, pôde ter certeza do que ela sente por você. E vejo ela aqui querendo um compromisso, um relacionamento seguro com estabilidade. Uma coisa mais séria entre vocês. Aqui vai ter uma reaproximação sim. Ela vai tentar conquistar o seu coraçãozinho novamente, tá gente? Demora, Igor? Bom, vamos lá pessoal. Sobre o tempo. Essa pessoa foi afastada pela mente. Ela se afastou sentindo amor por você. Vai se movimentar. Não vejo que demore tanto, tá? Não vai demorar tanto. Mas é num tempo onde ela precisa refletir a vida dela para tomar essa decisão, tá? Muitas pessoas aqui, vai ser antes de dois, três meses, essa pessoa já está com você. Entendeu? A reaproximação vai acontecer até antes disso. Bem antes. Mas vocês vão estar juntos mesmo de dois a três meses. para a maioria das energias. Por isso eu peço para quem escolheu esse montinho, quando acontecer, vem aqui e deixar um relato aí. Que aí a gente cala a boca dessa metade, desse um terço, bem... É uma minoria das pessoas que não tem o que fazer e vem reclamar da vida no canal, entendeu? Então a gente acaba calando a boca desse ser humano pequeno, que pensa pequeno, entendeu? Aqui é um canal para pessoas evoluídas. Pessoas que querem e acreditam na espiritualidade, tá bom? Bom, não demora muito, tá gente? Aqui também diz o seguinte, essa pessoa está com o coração apertado e com muito medo de te perder. Por isso que não vai demorar tanto. Por isso que eu vejo que esse distanciamento, ele vai acabar, porque essa pessoa está refletindo já isso, tá? Está no momento de reflexão para poder agir. E a carta do carro é uma carta que fala de movimentação rápida, de evolução da situação. Ou seja, aqui você pode esperar que esse ser humano vai se mexer, não vai demorar. Saiu as cartas rápidas aqui, tá? Essa pessoa vai se reaproximar da sua vida. Pode ter certeza. Muito grato para você que escolheu a opção número 1. E vamos também ver agora qual é o conselho do universo para você. Como eu falei, é um relacionamento de vidas passadas, tá? Vocês se conheceram antes dessa vida atual. Fatores religiosos. Sua vida espiritual, sua vida amorosa está sendo influenciada pela sua vida espiritual. Você está fazendo orações, está fazendo rezas, você está mandando boa vibração para essa pessoa e você está sendo ouvido. Por isso que essa situação vai se resolver pela sua fé, por você acreditar e por você estar sendo uma pessoa positiva, tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Quando você emana energias positivas para o universo, o universo te devolve a mesma energia com realizações, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção 1 da Nanã. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom, gente? Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho. Vários relatos chegamos aí nas pessoas. Vou colocar no ar, vou editar hoje, vou colocar no ar alguns. E também jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Quero mandar louco para o pessoal de Salvador. O pessoal lá do Acre, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, Juazeiro do Norte. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. É um prazer que vocês estejam aqui, pessoal. Que venha, venha aumentar o elo do nosso canal. Venha aumentar a nossa corrente. Opção 2, a opção da Santa Catarina, tá? Para todos aqueles que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se vai haver uma reaproximação desse ser humano com você. E vamos ver se vai demorar, entendeu? Você só tem que mentalizar a energia dessa pessoa para a gente poder descobrir. Se essa pessoa vai se reaproximar de você, tá bom? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Será que essa pessoa vai se reaproximar de você? O que você acha? Vamos ver, vamos descobrir. O canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Segue o nosso Instagram lá, tarôenigmadoriente. E o recado do Universo. Vamos ver qual é o recado do Universo. Qual é o recado do Universo para você que está vendo esse vídeo agora? Você não está aqui por acaso, tá? Se você abriu esse vídeo, porque o Universo tem uma mensagem para você. Então vamos ver, vamos descobrir qual é a mensagem do Universo, tá bom? Para você que escolheu a opção número 2, a opção da Santa Catarina. Se essa pessoa vai se reaproximar de você. Então, pessoal aqui do número 2, a opção da Santa Catarina. Se essa pessoa vai se reaproximar de você. Olha, essa pessoa aqui também é uma pessoa que tem que tomar decisões na vida dela, tá? E essa pessoa, eu vejo ela com muita determinação de tomar essas decisões, tá? É uma pessoa que ela vai tomar uma posição, ela vai tomar uma atitude. Ela vai reavaliar toda a situação que você já está reavaliando. E eu vejo que isso está trazendo autoconhecimento para ela, tá? Por isso, ela está paciente e está com bastante sabedoria para poder agir. Ela vem planejando sim, vir na sua direção. Por quê? Está carregando o mundo nas costas. As coisas não estão boas para essa pessoa. E ela necessita de uma mudança para poder seguir em frente. O que é seguir em frente? Seguir até você novamente. Por que isso? Porque essa pessoa tem muito apego a você. Essa pessoa tem muito desejo. Você marcou demais a vida dessa pessoa. Essa pessoa tem muita paixão. E vejo aqui essa pessoa agindo com muita rapidez. Muita rapidez. Por quê? Essa pessoa tem amor por você. Então, ela sim vai se reaproximar. Por que vai se reaproximar? Porque tem paixão. E ela quer que esse amor floresça. Entendeu, gente? Ela quer que esse amor floresça. Ela quer que esse amor, de novo, tome o caminho da prosperidade. O caminho da abundância. Igor, vai demorar? Não, não vai demorar. Aqui vai ser mais rápido até do que a opção número 1, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela está estagnada pensando na vida dela. E pensando, sim, em tomar algum tipo de atitude. Está sozinha. Está na solidão, tá? Está com receio de te perder. Está pensando com clareza em tudo, tá? Se você acha que essa pessoa está bem porque ela posta fotos aí, está enganado. Essa pessoa não está nada bem, tá? E vejo aqui que essa pessoa, ela está sofrendo, está triste. E está sentindo abandonada ou abandonado sem você. Essa pessoa fica perdida. Por quê? Porque você é o elo dessa pessoa. Você traz o equilíbrio. Você é a base. Entendeu? E essa pessoa hoje se encontra desestabilizada. Entendeu? E ela está se preparando para vir até você. Por isso que ela está dando tempo para ela. Essa pessoa pensa tanto em você que ela chega a sugar a sua energia. Do nada você se sente cansada ou cansado. Pensa demais nessa pessoa. Porque ela pensa demais em você. Ela tem medo de te perder. E se encontra nesse exato momento totalmente arrependida de ter saído da sua vida. Porque para essa pessoa, você e ela formam uma família bonita, uma família maravilhosa. E é o desejo dela retomar essa estrutura. Entendeu? Porque ela tem o projeto de ter uma família para você, para quem nunca teve família com essa pessoa. E para quem teve, ela quer de novo reconstruir essa história com estabilidade, com segurança. E quer sim uma reconciliação com você. Aqui está bem claro que esse ser humano aqui quer uma reconciliação com você. Ok? Opção 2 da Santa Catarina. Qual o recado do universo para a opção número 2? Noivado, sua vida amorosa está ascendendo um nível mais alto de compromisso. Essa pessoa volta querendo um compromisso com você, como eu acabei de falar. E aqui pede para você se amar primeiro, se colocar em primeiro lugar. Que aí você vai conseguir amar essa pessoa da forma correta. Mas se você acha que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp Temos uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário. Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Gratidão para você. Que o universo te dê em dobro tudo o que você está fazendo. Tá bom? E você, vamos para a opção número três. A opção da Santa Saracali. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, é uma amizade antiga. É uma pessoa que você estava conhecendo para poder ter um relacionamento. Mas essa pessoa se afastou. E vamos descobrir agora se vai haver uma reaproximação dessa pessoa em relação a você. Ah é, você que está vendo esse vídeo. Vamos descobrir se essa pessoa vai se reaproximar de ti. Traz a energia dessa pessoa para cá. Eu sou o Igor Silva. Esse é o canal da Coruja. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Olha, obrigado pelos coraçãozinhos. Nunca ganhei tantos coraçãozinhos no comentário. Quem bota coração no comentário é porque está gostando do canal. E desde já eu peço a Santa Saracali que abra os seus caminhos. Das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, vão ter cinco pessoas que vão conseguir uma graça em até uma semana. Peço que volte aqui e deixe um comentário no canal. Vocês vão ver se o meu povo cigano trabalha ou não trabalha. Das pessoas que estão vendo essa opção número três aqui, cinco pessoas vão conseguir alguma coisa em uma semana aí. Em até uma semana. Aí vocês voltam aqui e comentem, por favor. Gratidão a todos vocês. Opção da Santa Saracali. Para você que nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza essa pessoinha aí. Vamos ver se vai ter uma reaproximação desse ser humano. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Os melhores inscritos do YouTube estão aqui, né pessoal? As pessoas mais sensatas. Às vezes vem os forasteiros aí e fala besteira, mas não são nem inscritos, né pessoal? As pessoas inscritas aqui são pessoas que realmente queram bem no canal. Por isso que eu estou aqui gravando vídeos diários para vocês. Para você que nunca teve nada com esse ser humano. Se essa pessoa vai se reaproximar de você. Pessoal, essa pessoa simplesmente está dessa forma. Chega de mendigar amor. Ela não quer mais mendigar amor de ninguém. Ela está resolvendo a vida dela para poder ficar livre e desimpedida. Veja essa pessoa aqui que é pedindo ajuda a outras pessoas, tá? Para poder se reaproximar de você. Essa pessoa já tem uma atração física por você. Ela adora o seu poder de sedução, o seu olhar. A forma que você seduz ela. Essa pessoa tem um desejo e vontade de estar com você. E tem muita química aqui, tá? Ela não demonstra ter sentimentos por você. Mas é uma pessoa que já tem sentimentos por você. Sim. É uma pessoa que está triste. Está sofrendo no momento. Passou por algum afastamento aí. Onde está sendo melhor para ela. Esse afastamento. Eu vejo que é um afastamento que está sendo melhor para ela no momento. Por quê? Porque está fazendo ela sentir falta de você. E com isso, ela realmente está começando a entender que já está apaixonada por você. E vai se permitir se envolver. Para quem não está apaixonado, essa pessoa já está com desejo de se entregar até você. Vejo que essa pessoa está desapegando totalmente do passado dela. Essa pessoa quer uma mudança na vida dela. E a mudança dela começa com uma nova oportunidade com você. E vejo ela se aventurando. Por quê? Porque ela quer se reaproximar. Porque ela quer se reaproximar. Quer uma reconciliação com você. Porque ela quer celebrar com você coisas. Ela tem muitas ideias na cabeça. É uma pessoa que ela quer celebrar com você a vida. Celebrar com você amor. Celebrar a amizade de vocês. E talvez essa pessoa aqui já queira fazer um tipo de proposta a você para algumas pessoas. Se a pessoa te vigia, te deseja, te quer. Está sentindo amor. Está sentindo desejo. E ela não sabe nem como te falar isso. Tem sentimentos por você, mas estão escondidos. Não fala. Ela está insegura. Porque eu nunca senti o que está sentindo por você. Em relação a ninguém. Não da forma que ela está sentindo. Falta clareza para ela. Isso está confundindo muito ela. Só que ela não vai perder essa oportunidade. Por enquanto ela está paradinha, mas ela vai agir. Pode ter certeza que essa pessoa vai agir. Porque essa pessoa já tem sentimento por você. E ela já vem... Dois de copa, gente. É uma carta maravilhosa. Essa pessoa aqui, ela já vem fazendo o plano sim. Imaginando ter uma vida com você. Tá? Ter um relacionamento mais sério com você. É uma amizade. Vocês nunca tiveram nada. Mas essa pessoa vai se reaproximar. Não demora. Pode esperar que não demora. Vai agir com rapidez. Mas você encanta demais essa pessoa. E com isso você tira ela do eixo. Entendeu? E ela não está acostumada com isso. Recado do universo. Presta atenção nos sinais que você está recebendo dessa pessoa. Existe... Este pode ser o seu único e verdadeiro amor. Você já conhece o parceiro da sua vida romântica. Pessoal, o universo está falando com você que essa pessoa pode ser a pessoa da sua vida. Tá? Bom, muito legal a opção número 3 aí, tá? Parabéns aí. Eu escolhi a opção número 4. Vamos ver agora. Lembrando, se a opção número 3 não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas objetivas, tá pessoal? Por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Venha para o canal Enigma do Oriente. Quero mandar logo o pessoal de Nova York. Exatamente isso, Nova York. Pessoal de Estocolmo. Pessoal da Suécia. Suíça. Senegal. México. Pessoal de Portugal em peso no canal. E vocês amados do Brasil que estão sempre comigo diariamente. Tá? Estou bolando uma promoção para quem mais compartilhar os vídeos nos grupos de Facebook, tá gente? Estou bolando uma promoção aí. Logo logo novidades. Opção número 4 é a opção da Santa Bárbara. Minha opção. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se ela vai se reaproximar de você. Vamos ver se demora. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, querendo ter alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se vai haver uma aproximação desse ser humano. Então, mentaliza essa pessoa, por favor, traz energia dessa pessoa para cá. Eu falo do Rio de Janeiro, Brasil. Vamos ver, pessoal. Mentaliza, por favor, essa pessoa aí. Traz a energia desse ser humano para cá. Vamos saber se vai haver uma reaproximação e se demora. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal da Coruja. Enigma do Oriente. Então, pessoal, preste atenção. Para você que nunca teve nada com esse ser humano, escolheu a opção número 4 da Santa Bárbara. Minha mãe é sã. Se essa pessoa vai se reaproximar de você. Gente, isso é uma carta do mundo. A carta do mundo já fala por si mesmo de sucesso. Fala de momentos felizes. Fala que você e essa pessoa vão sim se reaproximar. Vocês têm uma conexão. Na verdade, vocês são parceiros ideais, gente. Vocês têm uma conexão de vidas passadas. Por isso que quando essa pessoa te conheceu, ela ficou encantada e você o mesmo, tá? Houve sim essa separação, esse afastamento que fez essa pessoa realmente ficar sofrendo. Está se sentindo sozinha ou sozinho. E vejo que essa pessoa vai sim se reaproximar. Vai te mandar uma notícia, ofertando mais estabilidade, tá? Para poder realmente ter uma reconciliação. Ela vai realmente aproveitar essa oportunidade porque ela está com compreensão das coisas. O destino vai ajudar vocês a se reencontrarem, a estabelecer de novo uma conexão. Aqui, gente, é muito kármico mesmo, tá? Tem várias cartas aqui falando de relações kármicas, tá, pessoal? Pelo menos três cartas que eu já pude ver falando de relações kármicas. Eu vejo que vai ter uma grande mudança. Quem está afastado vai se reaproximar. Essa amizade tem tudo para virar amor. Eu vejo movimentação favorável, estabilidade, resoluções de problemas aí, sorte e o destino dando aquela mãozinha na vida de vocês. Essa pessoa precisava te conhecer. Não foi por acaso, tá, gente? Vocês têm uma conexão que vai causar inveja em muita gente, tá? Pode ter certeza que você vai fazer esse ser humano uma das funções mais felizes do mundo. Muita gente que optou por essa opção. Número quatro, a ligação de vocês é espiritual. Você tem um dever muito grande na vida dessa pessoa. Você tem uma missão com essa pessoa. E vejo que essa pessoa aqui, ela parece que já sentia a sua energia antes de te conhecer, tá? E vejo oportunidade muito boa de vocês se acertarem e vir uma grande mudança. Muitas cartas de mudança aqui, tá? Dizendo que essa pessoa quer mudar, que ela está arrependida por ter se afastado, entendeu? Ou por ter esfriado. Mas o mais importante é a resolução. O medo de te perder vai fazer essa pessoa vir até você. Existem sentimentos aqui, sentimentos verdadeiros. Existe uma pessoa com muita sabedoria que é esse ser humano. E vejo aqui que vocês têm tudo para progredir junto ao lado dessa pessoa. Realmente, aqui vocês vão conseguir seu objetivo. Com esse ser amado, tá? Recado do universo para você que escolheu essa opção. É hora de retomar o controle da sua vida. Se liberte. Não deixe ninguém opinar na sua vida sobre essa situação. Fale menos da sua vida, entendeu? Tenha mais fé. Acredita no seu potencial. Você vai longe. Vai conseguir seus objetivos. Faça o esforço. Faça o esforço. Grande amor. Vale a pena dar o primeiro passo. Se a pessoa vem até você, tá? E vejo que você vai ter importância muito grande na vida dessa pessoa. Você vai conduzir esse ser amado ao sucesso. A prosperidade que ela tanto quer. Ao equilíbrio espiritual. E ao equilíbrio emocional. Se você achou que não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp. 2199-703-7548. Que minha mãe, Ansan, traga um vento de mudança na vida de todos que estão nesse vídeo. Traga prosperidade, saúde e paz, gente. Gratidão.